É um cara que cobra muito, ainda cobra muito a excelência, né? Parece que a gente tenha atenção nos detalhes. Mesmo a gente tendo vencido, ele nos cobrou muito por não ter feito muitas coisas que ele pede no treino. E ele falou que a gente podia ganhar, mas não era a maneira, que a gente não ia ter uma sequência se fosse daquela maneira. Então, a gente vem tentando assimilar o mais rápido possível o jogo dele. Hoje, acredito que a gente fez um pouco mais do que ele pediu, mas como eu falei, a gente tem que ter mais tranquilidade ali quando estiver com a bola, fazer mais do que ele pede durante o jogo, pra gente ter uma sequência boa de resultado e isso dá uma tranquilidade pra ele e pra gente trabalhar.